Pedem-nos para decompormos em fatores 20u²v menos 10uv². Quando nos pedem para decompormos um binómio, uma expressão com dois termos como esta, a ideia é parti-la no produto de um ou mais termos. Vamos ver se somos capazes de o fazer. A forma mais fácil de o fazer é procurar divisores comuns. Mais concretamente, o máximo divisor comum de cada um destes termos. E, depois, pô-lo em evidência. Ou seja, usar a propriedade distributiva ao contrário. Já vos vou mostrar o que quer dizer com isso. Talvez consigam fazê-lo de cabeça, mas vamos fazê-lo passo a passo. Como fica 20u²v decomposto? Se decomposermos nos fatores primos, fica 2 vezes 2 vezes 5, certo? É 2 vezes 10, que é 20. u² fica vezes u vezes u. E, por fim, v fica simplesmente v. Reescrevemos 20u² vezes v na forma de produto dos seus fatores mais pequenos, dos seus componentes mais elementares, os números primos, u e v. Agora vamos fazer exatamente o mesmo para 10uv². Vou pôr o sinal de menos aqui. Para não alterarmos a expressão, 10 decomposto em fatores primos é 2 vezes 5. Depois temos um u vezes u, vezes v, vezes v, vezes v ao quadrado, vezes v, vezes v. Qual é o máximo divisor comum destes dois termos? Vejamos. Ambos têm um 2. Ambos têm um 2. Vou destacar este, embora seja indiferente. Ambos têm um 5, um 5 e um 5. Ambos têm um u, um u aqui e outro aqui. Este tem dois, mas este só tem um. E ambos têm pelo menos um v. Ambos têm pelo menos um v. Ambos têm um v. Então, o máximo divisor comum é 2 vezes 5, vezes u, vezes v. Posso agora reescrever a expressão ponto. 2 vezes 5, vezes u, vezes v em evidência, o que dá? Se escrevermos 2 vezes 5, vezes u, vezes v, esta expressão é igual a isto, vezes o quê? Se pusermos 2 vezes 5, vezes u, vezes v em evidência, ficaremos apenas com 2 vezes u no primeiro termo. 2u aqui, 2u. E no segundo termo resta-nos um v. O resto é tudo posto em evidência. Resta apenas um v. Espero que consigam ver isto. Se multiplicarmos 2 vezes 5, vezes u, vezes v por 2u, obteremos este primeiro termo. Se distribuíssemos isto, obteríamos este primeiro termo. E se multiplicarmos 2 vezes 5, vezes u, vezes v por este v, obteremos o segundo termo. Esta expressão e esta são exatamente o mesmo. Já pusemos em evidência. Agora podemos simplificar um pouco. Podemos reescrever 2 vezes 5, vezes u, vezes v, assim, 10uv. Dentro dos parênteses, temos, claro, 2u menos v. E já está. Já decompusemos a expressão. A este nível não se faz isto assim. Mas esta é a melhor forma de fazer isto. Podem pensar. O maior número pelo qual ambas as expressões podem ser divididas é 10. Já que 20 é divisível por 10 e 10 também. O u também faz parte de ambas as expressões, bem como o v. Vou decompor 10uv. Se dividirmos isto por 10uv, ficaremos apenas com 2u. Se dividirmos isto por 10uv, ficaremos apenas com v. Esta é outra forma de fazer isto. Vou fazer isso. Podemos dizer que isto é o mesmo que... Esta é outra abordagem. O maior monómio pelo qual ambas as expressões podem ser divididas é 10uv. E vamos multiplicar isto por 20u ao quadrado, v, sobre 10uv, menos isto. 10uv ao quadrado, sobre 10uv. Ao escrever isto desta forma, estamos a assumir que tanto u como v são diferentes de zero. Estas duas expressões são então iguais. Se distribuirmos o 10uv, vai cancelar-se com os 10uv do denominador. São a mesma coisa. Mas podemos simplificar isto. Podemos dizer que 20 a dividir por 10 é igual a 2. u ao quadrado a dividir por u é igual a u. v a dividir por v é igual a 1. 10 a dividir por 10 é 1. u a dividir por u é 1. v ao quadrado a dividir por v é v elevado a 1. Ficamos com 10uv vezes 2u menos v. Seja como for, o resultado é o mesmo. 1. 2. 2. 5. Obrigado.